DJ Vinícius Pedra, Vinícius Pedra, Vinícius Pedra, o Demolidor da Cidade, comando, DJ Vinícius Pedra, Vinícius Pedra, o Demolidor da Cidade. Comando, DJ Vinícius Pedra, o Demolidor da Cidade. Comando, DJ Vinícius Pedra, Vinícius Pedra, Vinícius Pedra. O Demolidor da Cidade. O Demolidor da Cidade. DJ Vinícius Pedra, Vinícius Pedra. DJ Vinícius Pedra, o Demolidor da Cidade. Comando, DJ Vinícius Pedra, Vinícius Pedra, o Demolidor da Cidade. Comando, DJ Vinícius Pedra, Vinícius Pedra, o Demolidor da Cidade. Comando, DJ Vinícius Pedra, Vinícius Pedra, o Demolidor da Cidade. Comando, DJ Vinícius Pedra, Vinícius Pedra, o Demolidor da Cidade. Comando, DJ Vinícius Pedra, Vinícius Pedra, Vinícius Pedra, Vinícius Pedra, o Demolidor da Cidade. Comando, DJ Vinícius Pedra, 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 Obrigado.